Como que faço para recuperar a minha conta do Google? É isso mesmo, se você está enfrentando dificuldade para recuperar a sua conta do Google, fique comigo até o final sem perder nenhum detalhe. Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar aqui, quero pedir a você que deixe um like aí para... Inscreva-se e ative o sininho. E vamos para o vídeo! Essa forma de recuperação é para quem tem o e-mail ou o número de telefone conectado no aparelho. O e-mail de recuperação. E já vou passar umas dicas aí para vocês cortarem atalhos antes que venham as críticas dos haters. É uma forma de você encontrar o seu e-mail se ele estiver cadastrado no seu aparelho. Você vai fazer o seguinte, você vai descer a barra de rolagem assim, ó. E aqui você vai clicar na engrenagem em configurações. Canto superior à direita. Aguarda abrir aqui e você vai procurar por contas. E aqui vai exibir todas as suas contas. E para você não ter nenhum trabalho, eu vou entregar tudo prontinho para você aí. Vou deixar o link e como você faz para chegar nessa janela aqui. Uma janela própria para esse passo a passo, ok? Agora se você não gosta de clicar em nenhum link, você faz isso. Você coloca bem aqui, ó. Recuperar a conta do Google. Esse primeiro aqui você clica. E aqui você vai clicar aqui, ó. Recuperar a sua conta do Google abaixo de esquecer o senha. E aqui já vai pedir para você um e-mail ou número de telefone. Igual eu falei no início, tem que estar conectado ao seu aparelho. Aí você vai inserir aqui um e-mail ou número. Mas no nosso caso, nós não temos acesso nem ao número nem ao e-mail. Então você vai clicar aqui, ó. Esqueceu-se do e-mail. Tem que ser um e-mail que esteja cadastrado nesse e-mail que você quer recuperar. Através do seu aparelho. E aqui você vai inserir o e-mail de recuperação referente a essa conta que você quer recuperar. Ou o número de telefone e vai clicar aqui em seguinte. Após clicar em seguinte, você vai se deparar com essa janela aqui na qual você vai colocar. De acordo com como você criou a sua conta. E clica em próximo. E vai chegar essa mensagem aqui, né? Que é para você enviar um código para estar chegando lá na opção que você escolheu, ok? Aí você clica em enviar. Após ter clicado em enviar, aqui onde está apontando a seta, você vai inserir o código que vai estar chegando no seu e-mail. Então você vai lá no seu e-mail agora. Ou se você optou pelo número de telefone, você vai lá nas mensagens de SMS. Geralmente quando chega, chega desse jeito, né? Você desce a barra de rolagem aí e olha lá, né? Sua opção que você escolheu. Aí vai chegar um código de seis dígitos. Você copia ou memoriza. Você volta nesse local aqui e cola, né? Ou digita conforme você menorizou aqui e clica em próximo. E o Google localiza aqui as contas que você tem cadastrado em seu aparelho. Então você vai olhar qual é a conta correta. Vai clicar em cima da conta. Você clica em esqueceu a senha. E aqui vai pedir para você digitar a senha mais recente. Mas no caso também não lembra a senha mais recente. Então eu vou clicar aqui em tentar de outro jeito. Mas se acaso você lembrar, você coloca aí a senha mais recente. Pode ser uma antiga mesmo. Então vamos clicar aqui em tentar de outro jeito. Antes de confirmar essa senha, pessoal, vou deixar nos cards aqui no canto superior à direita, né? Vídeo relacionado a esse tema. Peço a vocês que deixem like aí também para ajudar o canal. Inscreva-se e ative o sininho. Clicando em todas para receber sempre os novos vídeos. Então vamos lá. Aqui você vai colocar uma senha forte, né? De preferência com número, letra, né? Maiúscula, minúscula. Aí você cria uma senha, confirma aqui embaixo, né? De preferência, sabe? Nesse olhinho aqui, você clica nele para ele exibir o que você está digitando aqui. Você copia e cola embaixo. E é só salvar tudo aí. Avançar que vai dar tudo certo. Então este foi o vídeo. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Fui! Valeu!